E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque hoje eu vou fazer aqui o personagem da minha filha, nome dela é Giovanna tá galera, e eu vou tentar colocar mais ou menos que eu posso chegar aproximadamente da cor dela, o tom de pele dela tá galera, ela tem 6 anos tá, deixa eu pegar meu controle aqui e vamos lá galera, vamos lá, primeiro vamos colocar a pele aqui, é não, ela é mais clarinha do que eu, vamos colocar esse tom de pele aqui beleza, o penteado, a cor do cabelo, a cor do cabelo, vamos ver aqui ó, a cor do cabelo é preto, não tem jeito, o penteadozinho aqui, vamos ver, então dá pra gerar ela, dá pra gerar, dá pra gerar, olha isso galera, olha isso, pera aí, deixa eu gerar um pouquinho, assim, as vezes ele fica com o cabelo assim, assim não, assim também não, e rapacinho tá irado, mas ela não tem cabelo assim não, é o cabelo dela mais ou menos assim, não, assim não, o outro, o outro, o outro, cadê, rapaz é cabelo pra caramba galera, cabelo pra caramba, eu não tô, esse, esse aqui, vamos deixar esse aqui, quando ela amarra pra trás ali, a mãe dela amarra pra trás ali, vamos ver a cor, a cor vai ser essa daí mesmo tá galera, barba não tem barba, eu vou tá trocando o nome aqui, eu vou colocar o nome dela aqui ó, vamos colocar aqui, vamos colocar o nome, hehehe, moleque, Giovanna, galera, vai ser esse nome aqui, o personagem do tuba aí, a filha do tuba tá galera, a filha do tuba vai abrir, uns caixote, vai no vendedor, vamos buscar a caixa infectada e vamos botar um confirmar aqui tá galera, vamos botar um confirmar aqui, nós estamos aqui ó, com disquete, estamos com os cartões aqui, estamos com o cutelo, tem uma comidinha aqui pra gente aqui, tem uma água tá, vamos beber uma água aqui pra ficar maneiro, e os itens aqui do vendedor tá galera, vamos lá, vamos invadir aqui galera, vamos invadir aqui com tudo, tem uma hora, dá pra gente vir aqui, dá pra gente ir lá, caraca, tem muita coisa pra gente fazer, cara, tem muita coisa pra gente fazer, vai ser top, é a estreia da filha do tuba, Giovanna tá galera, topzera, deixa no comentário aí, rapaz, chegou destruindo seis anos de idade, hehehe, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá no vendedor, claro que eu vou botar uma roupa nela tá galera, vou botar uma roupa nela, lá no bunker, opa, show, vamos pegar aqui ó, o ferro, vamos jogar a placa de, e vamos pegar aí o, show, show de bola, vamos abrir esse caixote lá no bunker também tá galera, vamos abrir lá no bunker, opa, vamos pegar a nossa moto aqui, vamos pegar a nossa moto aqui, vamos lá, vamos lá, show de bola, hehehe, moleque, show, vamos encher aí ó, beleza, bota aqui 3, show, vamos botão dirigir aqui, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos, vamos direto lá pro bunker, depois a gente vai na, vamos deixar a caixa de ajuda por último tá, que fica perto da nossa base, beleza, vamos direto aqui pro bunker aqui, vamos abrir os caixotes aqui, a filha do tuba vai abrir os caixotes, vamos ver se vai dar sorte tá galera, vamos ver se vai dar sorte, hehehe, eu vou trazer um vídeo abrindo os caixotes aqui com a minha filha mesmo aqui, ela abrindo tá galera, ela clicando e ela abrindo, deixa aí quem tá afim, que eu trago um vídeo pra vocês aí, ela abrindo o baú do saguão, abrindo aquela caixa lá que a gente conseguia na caixa infectada, ela abrindo a parada dos vendedores tá galera, mas brota o like aí no vídeo, arrebenta no like aí pra ajudar o tubarão, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a Giovana vai dar sorte pro tuba tá, vamos ver aqui ó, chegamos aí no bunker, beleza, show de bola, vamos lá, beleza, isso aí galera, corredinha top hein galera, corredinha top, vamos descer aí, claro eu vou dar uma equipada nela aqui tá, vou equipar porque tá muito indecente ali, entendeu, Akefi porra, hehehe, esses jogos hoje em dia tá muito assim né cara, personagem feminino, eles tão utilizando muito esse tipo de roupa né galera, vamos, uma abaixadinha aqui que a gente vai sapecar aqui ó galera, vamos sapecar que esse candango aqui, beleza, pega ele, show, beleza, aí cutelo galera, pra quem tá começando no jogo, cutelo é uma excelente arma tá galera, uma excelente arma mesmo, beleza, vamos lá, pega ele ali, show, isso aí ó, beleza, hehehe, ela sem roupa, eles tiram 10 de dano tá galera, tiram 10 de dano, vamos ver aqui que a gente consegue aqui ó, pera aí, deixa eu pegar uma, não, vamos, vamos botar a rede de esquete aqui primeiro galera, vamos botar a rede de esquete aqui primeiro aqui que não vai ter enrolação, tem muita coisa pra gente poder fazer, beleza, vamos pegar aqui, show de bola, vamos começar a abrir aqui galera, vamos começar a abrir aqui, beleza, vamos ver o que que veio aí galera, veio combustível, pra gente botar na nossa moto lá, beleza, vamos botar essa toquinha nela, vamos colocar, vamos, 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 vamos sair aqui galera, vamos sair aqui, vamos ver como é que fica, de toquinha, show hein galera, show de touca, vamos pegar essa roupa aqui ó, tinha que ter uma roupa feminina né, tinha que ter uma roupa feminina aí pra ficar legal, beleza, eu não vou pegar nada além disso daqui ó, comida aqui ó, show, carne seca, a gente precisa, vamos jogar essa parada pra cá, veio o motor da moto, veio uma glockzinha galera, veio o motor da moto, veio uma glock, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou fazer uma parada aqui hein galera, eu acho que eu vou fazer uma parada aqui, eu vou pegar essa glockzinha aqui e vou meter a pistola nela aí ó, vamos utilizar pistola galera, vamos utilizar pistola, Giovanna vai tirar onda de pistola aí, olha isso galera, veio a 12, rapaz, mais combustível né galera, mais combustível, acho que esse combustível vou deixar aqui pra não atrapalhar tá, vou deixar isso aqui pra cá também pra não atrapalhar, beleza, vamos abrir esse outro caixotão aqui, boladão, beleza, o que que veio aqui galera, veio o motor, não veio nada de interessante aqui ó, veio um C4 aqui tá galera, veio um C4, combustível, pá, veio uma metraca aqui, mas tá maneiro, vamos abrir esse, esse caixote do vendedor, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar galera, pra abrir em outra ocasião, tá, que eu tô juntando os caixotes do vendedor aí pra abrir uma paradinha maneira tá, e agora o que a gente vai fazer aqui ó galera, vamos colocar o disquete aqui pra ficar maneiro, vamos colocar o disquete aqui, e vamos na nossa coordenada lá, tá galera, vamos na nossa coordenada lá, beleza, que a gente vai chegar só de, hehehe, só de glock, o que eu vou fazer galera, vou tirar essa touca aqui, vou ficar sem a touca, beleza, pra gente, pô, poder ver o penteado aí da Giovanna aí, ficou irado galera, ficou irado, deixa no comentário quem curtiu, enquanto isso eu vou beber uma aguinha aqui né, porque a garganta, a garganta fica seca né galera, a garganta fica seca, água quente pra caraca mano, ficou aqui, aí esquentou pra caramba, beleza, vamos lá galera, vamos lá agora aqui ó, vamos buscar as paradas aqui, esse caixote aqui eu vou segurar pra fazer uma mega abertura aí com, com vocês tá galera, mega abertura aí com vocês aí, vambora, e vamos lá na coordenada aqui, a gente aqui é cara de pescoço, Giovanna vai partir pra cima com tudo galera, com tudo, e vamos que vamos ó, tem até o evento da moto aqui, mas eu não quero evento da moto, eu quero a coordenada, onde tá a coordenada filhote, a coordenada tá aqui pertinho ó, show de bola, vamos na caixinha de ajuda então, vamos na caixinha de ajuda aqui rapidão, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa aqui nessa caixinha de ajuda, depois a gente vai lá na coordenada lá, quem sabe não fecha com chave de uro galera, quem sabe, eu quero ver quem tá assistindo o vídeo até agora, deixa assim, hashtag até agora galera, pra mim ter certeza aí se vocês estão fechadão com o tubarão, valeu, vamos lá, isso aí garoto, beleza, vou invadir o bunker todo com a, a gente tem que ficar ligeiro aqui, caraca, que isso galera, montão de zumbi ali mesmo, é isso mesmo, toma, moleque, é só de pistola parceiro, só de pistola, isso aí veio aqui ó, vai tomar, não vai aplicar nada mano, não vai aplicar nada, beleza, show, chamei o gordão vou aplicar nele aí, bonito aí, vambora agir, vambora agir, rebenta ele, já era, caiu, nada, corda não quero, caiu, caiu, peidando, viu galera, haha, moleque, não, vou pegar logo o caixote aqui ó, o que a gente vai fazer aqui ó, já era, pega o caixote aqui de boa, tomara que venha uma arma de fuga aí né, podia vir uma glockzinha aí, ia ser top demais, vamos lá, veio um, veio um racha cuca, pegamos aqui, show de bola, vamos pra nossa moto, toca aí, cadê a nossa moto, se não achar a nossa moto aqui, a gente, vambora, vamos meter o pé ali pra, o problema que, sem a moto, acho que não dá pra gente botar pra dirigir não né galera, ah dá pra botar pra dirigir, dois segundinhos aí, rapidão, vamos entrar aqui, aqui agora ela que são elas aqui, será que a gente consegue a caixa infectada, será que a minha filha Giovana vai dar sorte galera, vamos lá, vamos lá que... a parada aqui vai ser insana galera, a parada aqui vai ser insana, vamos lá, vamos pegar a frutinha aqui, show, ó, já era, já caiu aqui, já tem a caixa ali ó galera, já tem a caixa ali, não é infectada, acho que não é infectada, já era, veio o gordão aqui, eu não quero tomar dano nele não hein galera, não quero tomar dano dele não, beleza, beleza, show, isso aí ó, vamos, vamos, vamos atrás, nas árvorezinhas aí que a gente sapeca ele, show, capotou, o que que tem aí, esse paninho aqui a gente pega aí ó, esse paninho aí, a galera fica doida aí quando eu deixo esse pano pra trás tá galera, é que eu faço vídeo, depois eu farmo tá galera, depois eu farmo, cadê a caixa aqui ó, vamos ver aqui ó, ela vai abrir a caixa aqui, vamos ver se vem coisa boa pra gente aí, a gente vai pegar e vai ensinar nosso vídeo né galera, pô vai, moleque, será que vem coisa boa aqui pra gente galera, vamos ver, ooooh, topzera malandro, olha isso, olha que lindo, rapaz, top, top demais, top demais, vamos comer essa fruta aqui ó, show, joga pra lá, joga pra lá, rapaz, vamos equipar aqui, joga esse pano pra lá, não tinha um pano ali já, caraca, 19 ataduras galera, 19 ataduras, rapaz, o que que eu levo aqui, vamos jogar essa parada pra lá, vamos jogar um motor pra cá, é galera, pega essa frutinha aqui ó, joga atadura pra lá, beleza, show, vai ter coisa que eu vou ter que deixar aqui galera, vou deixar essa tábua aqui, vou deixar esse pano aqui, essa roupa a gente vai usar, vamos lá na nossa, na nossa moto galera, vamos na nossa moto aqui, nossa moto aqui veio aqui pra cima aqui né galera, vamos colocar, cadê a nossa moto em porra, agora me perdi, onde ficou nossa moto galera, como é que pode, como é que pode se perder aí, onde ficou a moto, tuba, aqui ela aqui, vamos guardar as paradas na moto aí, vamos guardar as paradas na moto aí, vamos guardar as armas né galera, arma que é importante, joga essa parada aqui, show, um botão encher aqui, tinha que tivesse combustível ali né, nós abrimos alguns espaços ali, vou pegar o caixote ali, vou jogar aquele cartão verde fora, cartão verde a gente sempre consegue de boa tá, vamos pegar aqui ó, isso aqui ó, show, esse ferrinho aqui, essa roupa, essa plaquinha né galera, cartãozinho, isso aqui é bom cara, essa parada aqui é boa, o que que a gente joga fora aqui galera, essa parada aqui, vou jogar essa parada aqui que eu faço isso aqui mole tá, o resto eu vou deixar aí tá galera, depois eu volto aqui pra pegar, depois eu volto aqui pra pegar, mais em vídeo vai ser isso, eu espero que tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui! tchau, 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 tchau